MÚSICA No interior do estado do Paraná Ataca direto do Paraná Bola com o Alisson Não passa pelo Ítalo Foi desarmado Tocantins Fernando Neto Empurrou para Guilherme Santos Saiu na cobertura lá O Ítalo fez o giro, fez a volta Ganhou do Guilherme O rebote é do Patrick Ebrei Olha a bola que ele meteu para o Giovani No interior da grande área Vê na contenção, na cobertura O Ítalo fez boa jogada O zagueirão do time do Cascavel Fique na contenção Ainda o treze Dividida Jimenez Jogo está quente Isso daí no detalhe é o Ítalo Ed Está muito congestionado Está muito povoado por aí Tem que abrir pelas pontas Patrick Vieira Arredondou o Marcos O Patrick está livre Cruzamento o Ítalo Ganhando todas Marcele Divido Marcele Divido arredondou o Marcos Mad然 foi Marcele Dippedo Marcele Divido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música Olha o Patrick Bray, inteirinho para você, lateral cobrado para Igor Jesus. Dominou, driblou o Ítalo, recuperação do zagueiro. E aí, a dividida do Jérison, ele ganhou, e aí se atirou, Ítalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enxergou a chegada do Josa, cruzamento para a área. Se esticou todo o Ítalo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.